Romero, como que a ProServis está se reestruturando depois da calamidade vivante? Então, a gente foi pego de surpresa, assim como todo o estado, por uma calamidade, um bom de estilos de água absurdo que a gente não imaginava que fosse chegar, até nós acabou chegando. E a gente tinha sim um plano, já antes, até para contextualizar todo mundo, a gente tinha um plano de contingência dentro do próprio evento que aconteceu, só que o nosso plano acabou indo por água abaixo, literalmente, porque a gente teve alguns problemas lá com a prefeitura, de bombas, enfim, que a gente acabou não conseguindo executar. Agora, após o evento, a gente está com um plano de contingência, um plano de continuidade de negócios, porque a gente tem um eixo de planejamento estratégico e a gente criou dentro desse planejamento estratégico um eixo novo de continuidade de negócios. Então, a gente vai juntar alguns itens que são a área de disaster recovery, que a gente precisa duplicar. Tudo que a gente tem lá hoje, a gente precisa duplicar em algum outro ambiente. A gente precisa reconstruir toda a parte de engenharia que a gente foi perdida, porque a nossa subestação estava numa parte que a água teve acesso e todo mundo sabe que energia com a água não dá certo. A gente vai ter que reconstruir isso. E a gente tem a parte de pessoas também, que a gente precisa fazer agora um trabalho de... As pessoas estão muito traumatizadas, não só na ProSeg. O estado do Rio Grande do Sul sofreu um trauma e agora a gente precisa, de alguma forma, trazer essas pessoas de volta para o trabalho. O trabalho presencial já voltou, né? Um trabalho híbrido, na verdade, que funciona. A gente precisa agora, de alguma forma, trazer essas pessoas, voltar essas pessoas para aquele espírito vencedor que a ProSeg sempre teve e ajudar a liderança sempre no mercado das prods do Brasil. Mas a gente está, sim, muito focado nisso. Hoje o nosso eixo estratégico, digo-se, do governo do estado falando da ProSeg é um plano de quantidade de negócios que está sendo traçado. Mas o grande problema é, tem dinheiro para isso? Porque é óbvio que o Rio Grande do Sul todo está sendo, né? As áreas mais afetadas estão sendo, estão em reconstrução. Como ter dinheiro para ter, para fazer esse trabalho? Hoje a empresa é uma empresa que ela trabalha no azul, né? Alguns anos atrás a gente tinha esse problema de dinheiro de caixa. Hoje a gente, falando de, né? É minha área, sou diretor de iniciativa financeira. Estou aqui hoje falando como empresa de exercício, mas sou diretor de iniciativa. Nós estávamos no azul. Agora, a gente sabe que esse investimento, principalmente do desastre do povo, é um investimento muito alto. Foi boa a sua pergunta. A gente tem o patrocínio do governador. Então, esse dinheiro vem do estado, o dinheiro do estado, a gente é uma empresa pública. Então, a gente passou, foi criada uma secretaria de reconstrução do estado, que é liderada pelo secretário Pedro Capelupi. E eles solicitaram para a gente, a gente passou alguns orçamentos, tanto da obra, da estrutura, da subestação, que são duas, dois eixos diferentes. A gente tem a subestação elétrica e a gente tem a parte de disaster recovery, né? Que aí envolve infraestrutura, envolve data center, é muito mais complexo. E também é bom deixar claro que isso é um trabalho de médio e longo prazo. Isso não é feito da noite para o dia. Se você pegar, a maioria das pródes do Brasil não tem nada nesse sentido ainda. Então, a gente, infelizmente, na tragédia, a gente serviu de exemplo para o Brasil inteiro parar e pensar esse nível de segurança, né? De disaster recovery, que as pessoas acham melhor quando isso acontece. Então, o dinheiro vem do estado, do governador Eduardo Leite. Você acha que houve um erro de planejamento? Porque, por exemplo, havia um data center, esse data center preparou parar no Brasil. Houve um erro antes da chuva de planejamento? Não, não houve erro de planejamento. Na verdade, o nosso plano de contingência, ele já vem sendo feito. Mas, como eu falei, isso é médio e longo prazo. Nós estamos há três anos já, lá, com o nosso plano de contingência, de data center. Ele já funciona. A gente tem a Eleia, que é lá em Porto Alegre, que é um lugar geral. É um data center que a gente replica algumas informações. A gente tem um trabalho feito na nuvem, a gente sobe com a nossa diretoria de infraestrutura, de desenvolvimento. A gente já sobe algumas coisas para a nuvem, só que, assim, na verdade, o estado inteiro foi pego de surpresa. Eu não falo como erro. A gente vinha fazendo esse processo, já, de replicar, de buscar algumas soluções. Infelizmente, a gente foi para uma coisa que aconteceu muito rápido e a gente acabou ficando, acredito, 18 dias fora do ar. É um prejuízo enorme para o estado? É. Mas, se você pegar as outras empresas do Rio Grande do Sul, como o aeroporto, por exemplo, já está há quantos meses sem conseguir operar. Então, dentro do problema, a gente conseguiu, na minha visão, resolver de uma forma rápida pelo tamanho do problema. E, dentro dessa tragédia, a tecnologia ganhou mais espaço como prioridade no estado? Posso perceber que, se um serviço de tecnologia fica fora do ar, você para as transações e a oferta? Eu não diria que não tinha espaço necessário. Eu acho que tinha um espaço necessário. Eu acho que não... Eu corrigiria só um detalhe na sua frase. Não é que a tecnologia ganhou mais espaço. Você prevenir o desastre ganhou mais espaço. Porque, assim, o governador Eduardo Leite sempre deu muita ênfase à tecnologia, às soluções digitais. Não é à toa que o nosso estado está na vanguarda sempre, ganhando prêmios sempre. Ele é muito antenado nisso. Só que a gente não... Eu acho que o que ganhou mais espaço é a questão do desastre, a questão da urgência em se antecipar ao problema. Eu acho que isso sim. Mas a questão da tecnologia, eu acredito que não. Lá no Rio Grande do Sul, não, porque nós somos a vanguarda de você sempre buscar o novo, sempre estar querendo colocar o serviço digital para a população. A nuvem definitivamente entrou no negócio da ProServis, depois de toda essa calamidade? Não, mas a nuvem já estava no negócio da ProServis. A gente já trabalhava com vários produtos de nuvem. Inclusive, para deixar claro, a folha de pagamento... Os sistemas críticos do estado não foram afetados. A folha de pagamento foi paga no dia, correto, prometido. O sistema que é o FPE, que é o sistema que faz os pagamentos da fazenda, não foi afetado. A gente teve claro que quando você desliga o data center, você tem um... Mas dentro do problema maior, a gente conseguiu rapidamente... E os sistemas delegados funcionaram? Funcionaram, funcionaram. Mas porque não estavam nesse data center ou estavam nesse data center de ser desligado? Não, eles estavam no data center de ser desligado, mas a gente rapidamente conseguiu migrar. Algumas coisas já estavam subindo para novo e algumas coisas a gente conseguiu tirar do data center. Foi uma operação técnica, é bom te falar, operação de guerra. Aí eu tenho que falar no nome dos diretores que estavam nessa... Claro! Que é o diretor Sandro e o diretor Léo, que foi uma operação de guerra. Foi 24 por 7 de verano-noite que a gente teve que tirar algumas coisas de um lugar para levar para outro. Mas a gente conseguiu migrar e conseguiu deixar funcionando e fazer os pagamentos mais críticos. A gente conseguiu... Agora, alguns serviços realmente ficaram um pouco mais tempo fora do ano, mas... Se você tivesse que dar uma recomendação às outras prods depois do que vocês passaram, qual seria? A recomendação é não esperar... As pessoas acham que nunca vai acontecer, mas pode acontecer como foi o nosso caso. Então, a recomendação é ter um desafio de convívio bem estruturado, é pensar em saídas e soluções que... A gente sabe que nem tudo pode ser duplicado, mas você pode pensar em alguma coisa inúvel, alguma coisa em... Mas, assim... Se todo mundo pudesse ter... Hoje a gente vê todo mundo falando em diretoria de governança, né? Isso! De repente, nessa diretoria de governança, você falar um pouco de continuidade de negócios. E você ter isso como pauta, não precisa ser toda semana, mas mensal, você discutir isso, para que se você for pego de surpresa... A gente está falando de não enchente, mas você pode ter outros tipos de eventos climáticos, ou de alguma outra natureza, um ataque hacker, né? Porque a gente fala tanto de segurança. A gente está falando hoje de um evento climático. Mas, hoje em dia, tanto que se fala de segurança cibernética, né? De ataques. Então, você pode ter hoje um ataque, como teve no governo federal... E teve no Rio Grande do Sul, o Tribunal do Rio Grande do Sul... E teve no governo federal agora, teve no mundo inteiro, os aeroportos para de funcionar. Então, hoje em dia, você tem que estar muito preocupado com segurança, porque os problemas acontecem. Então, eu acredito que a gente veio para chamar a atenção do plano de continuidade de negócios. A gente não pode parar, porque a gente cuida da informação do estado, como o SERP cuida do Brasil e as outras prós dos outros estados.